Observa o ar entrando e saindo de você, respira, respira, procura fazer com que tua respiração esteja o mais sem esforço, mais natural possível, observa o quanto ela entra dentro de você, se ela é uma respiração leve, superficial, se é uma respiração profunda e pesada, se ela é uma respiração ritmada e mais intensa. Primeiro observa como é que você sente tua respiração. Primeiro observa se tem algum estado emocional de pensamentos, de sensações ou sentimentos que esteja mais presente aí. Sem querer muito entender ou classificar, apenas procura começar a afinar o seu instrumento de observação interna. Respira, respira, respira. Procura agora conscientemente deixar a sua respiração um pouco mais superficial, ela com uma respiração mais curta e rápida. Você está governando a sua respiração agora e a sua inspiração está curta, superficial e rápida. Procura forçar esse padrão ritmo. Fica nesse padrão de respiração e observa se você consegue sentir alguma diferença de sensação, sentimento ou emoção. Mantenha ainda um pouco. Inspira, respira. Inspira, respira. Inspira, respira. Inspira, respira. Inspira, respira. E relaxa. Traz a sua consciência de novo para uma respiração um pouco mais solta. Se continuar relativamente no mesmo padrão, tudo bem. Mas não força agora mais nada. Apenas observa como é que sua respiração fica nesse momento. Se possível, observa como é que você se sente. Como é que estão as suas emoções, como é que estão as suas sensações, como é que estão os seus momentos. Mais uma vez, uma respiração profunda e suave. kleiner testemunista para você! Faz semventail. Inspira e solta pouco alto. Inspir uma respiração profunda e solta pouco alto. Inspira e escape. Solta o ar bem? Um pouco nach. Expiração profunda, solta o ar pouco. Expiração profunda, solta o ar pouco. Continua, expiração profunda, solta o ar pouco. Exército, se você sente alguma diferença. Expiração profunda, solta o ar pouco. Exército, as sensações diferentes. Profunda, solta o ar pouco, profunda, solta o ar pouco. Força esse parão de respiração. Profunda, solta o ar pouco e vai sentindo o que você está sentindo. Profunda, solta o pouco, observa as suas sensações, emoções e sentimentos. Profunda, solta o pouco, mesmo que esteja desconfortável, mesmo que tenha havido alguma emoção. Profunda, solta o pouco, apenas observa. Profunda, solta o pouco, relaxa. Deixa a respiração tomar o fluxo que quiser. Observa o fluxo como ele está se manifestando. Em termos de intensidade, em termos de volume, em termos de características. Observa se tem alguma emoção associada. Observa se tem alguma emoção associada. Veja a sua respiração tomar o caminho que for. No caminho que for a sua respiração, você observa quais são as emoções e sentimentos que estão colados nela. Mais uma respiração suave e profunda. Tome consciência desse ponto onde a gente vai partir. Respira, respira, respira. Respira, respira. Agora a gente vai inspirar, respira. Inspira, 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 respira. Continua. Inspiração, respiração Intenso Inspira, respira Continua observando o teu corpo Continua observando as sensações Continua observando os sentimentos Continua a expiração, mantém a expiração Mesmo que seja forçada Inspira, respira Continua mantendo ela forçada Observa as emoções que vão aparecendo Inspira, respira Compressão Inspira, respira Inspira, respira Observa as emoções que você está sentindo Relaxa, respira Observa Observa como você se sente Observa Observa A sua respiração Pegando o ritmo que for Diferente, igual Qual que for Um pouco mais de observação Uma flutuação do padrão da sua respiração Uma flutuação do padrão da sua vida Um bom too Um bom Outro se preferir ficar de olho fechado pode ficar deixa suavemente sua mente retornar aos sentidos e para fora aos poucos deixar que os olhos possam ir se abrindo por cento por por cento lugar por lugar pode abaixar um pouco os olhos fazer um pouco de massagem na região dos olhos se preferir despeguiça, dar um docejo depois se estiver ficando para acordar se eventualmente agora vocês tiverem uma dificuldade um pouco maior de falar não tem problema alguém quer comentar alguma coisa que sentiu? de diferença entre os três ciclos de respiração que a gente fez? chegou a perceber alguma coisa? a gente ainda não está na parte de classificação a gente está na parte de vivência crua assim sem muito teorético alguém te sentiu alguma coisa? você sentiu mal? fiquei super estimulada uma hora minha cabeça e depois a primeira eu senti essa musculatura aí a segunda subiu um pouco e a tortura subiu mais só que eu estava ligada a gente queria gravar e aí fiquei então essa parte das vivências fica tranquilo que a gente está gravando e aí eu fiquei estou ligada nisso aqui agora então assim a parte das vivências é uma riqueza então procura fazer as vivências a gente está gravando procura fazer as vivências o melhor que você tem porque elas são muito importantes para a gente poder comentar o que a gente sentiu alguma coisa que queira comentar? Alguém sentiu desconforto enorme? Em qual das? Em todas? De respirar e soltar a boca Eu senti A gente não fiquei sem nada Engraçada você inspira muito e expira a boca e a sensação que dá que não tem A sua caixa clássica é desse tamanho É, né? Eu senti a musculatura É Parece que está mais alto Alguém se sentiu mais desconfortável na última que era mais intenso? Mais confusa Desconfortável? Não Eu senti um desconforto na cabeça A respiração mais desconfortável é diferente para cada um Certo? Não é uma coisa isotônica É A gente agora vai falar o porquê de cada uma dessas coisas Mas vocês conseguiram chegar a sentir Não estou nem acho que tem que sentir Mas por acaso Aconteceu de alguém sentir alguma emoção em alguma parte do processo? Eu quase relaxei Não, eu fiquei muito ligada Em qualquer uma delas? Quase demonstrei Não Não Eu fiquei muito confusão Você sentiu medo em alguma hora? Não importa exatamente por enquanto qual é Mas assim Deu para a gente em um certo sentido liberar uma emoção através da respiração ou se tornar mais consciente de uma respiração que é princípio agendal Existe uma relação aqui de vivência mínima entre respiração e sensação do sentimento e emoção? Deu para gerar algum grau dessa vivência? A gente sentiu simplesmente ver se alguma coisa ver se alguma coisa acontecesse mesmo que nada acontecer tudo bem tá? Às vezes a gente não está correndo a nossa capacidade de olhar isso de uma maneira a partir da janela que dá para ver Ok? Mas o que eu gostaria de colocar aqui é todo ritmo formigamento na testa e entre as sobrancelhas Rosa, qual foi o tipo de respiração que você sentiu isso?